Quarta-feira, 27 de março de 2024. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre que vai de janeiro até março, estamos estudando o Livro dos Salmos. O assunto da semana é Espere no Senhor. E o tema para hoje, Esperando no Sábado de Descanso Divino. O objeto de estudo do tema de hoje é o Salmo 92, que é um hino de gratidão a Deus, um cântico para o dia de sábado. Esse Salmo destaca dois aspectos muito importantes que são a criação e a libertação. A criação e especialmente a redenção devem inspirar as pessoas a adorar a Deus. Afinal, viver em uma criação devastada pelo pecado sem a esperança de redenção não seria nada animador, pois não teríamos qualquer esperança. Por isso, louvamos ao Senhor não apenas como Criador, mas também como Redentor. Não é surpreendente que encontremos pensamentos sobre consagração em um Salmo dedicado ao Sábado, pois esse dia é o sinal de que o Senhor santifica seu povo. Está em Êxodo 31, verso 13. As imagens de palmeiras e cedros do Líbano, no Salmo 92, retratam o povo de Deus crescendo na fé e na verdadeira apreciação dos maravilhosos propósitos e do amor de Deus. O sábado é o sinal da aliança eterna do Senhor com o seu povo, conforme diz Ezequiel 20, 20. Assim, o descanso sabático é essencial para o povo de Deus, visto que o capacita a esperar com confiança de que o Senhor cumpre as promessas da aliança. Hebreus 4, versos de 1 a 10. Visto que o sábado é um memorial do poder Criador, é o dia em que, de preferência a todos os outros, devemos nos familiarizar com Deus mediante suas obras, Na mente infantil, o próprio pensamento do sábado deve estar ligado à beleza das coisas naturais. Feliz é a família que pode ir ao lugar de culto aos sábados, como iam Jesus e seus discípulos à sinagoga, através de campos, ao longo das praias do lago ou por entre bosques. Felizes são o pai e a mãe que podem ensinar a seus filhos a palavra escrita de Deus com ilustrações tiradas das páginas abertas do livro da natureza, que podem com eles reunir-se sob as verdes árvores, ao ar fresco e puro, para estudar a palavra e cantar louvores ao Pai Celestial. A obra no céu não cessa nunca, e o ser humano não deve descansar de fazer o bem. Concluo o tema de hoje com um pensamento do livro desejado de todas as nações, que está na página 207, e diz O sábado não se destina a ser um período inútil de inatividade. A lei de Deus proíbe trabalho secular no dia de repouso do Senhor. A atividade que constitui o ganha-pão deve ser interrompida. Nenhum trabalho que vise prazer ou proveito mundanos é listo nesse dia. Mas Deus cessou seu trabalho de criar e repousou no sábado, e o abençoou. Assim, o ser humano deve deixar as ocupações da vida diária e dedicar essas sagradas horas a um saudável repouso, ao culto e a boas obras. O ato de Cristo em curar o enfermo estava em perfeito acordo com a lei. Era uma obra que honrava o sábado. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39 Eu sou o pastor Istina, e este é o seu programa. Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL